o salve salve galera sejam todos muito bem mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo como vocês viram aqui no título na câmera isso mesmo galera Max Verstappen é o campeão mundial de Fórmula 1 foi o campeão mundial aí ontem galera acaba torcendo para ele porque ele é seu campeão vocês viram agora o Verstappen ultrapassou o Hamilton na última volta e assumiu a primeira posição e aí depois disso o Verstappen foi o campeão mundial beleza aí galera meu pai me dizer que depois que eu abracei aí aí depois que eu torcer para o Palmeiras ganhar a Liberta aí o Palmeiras ganhou de 2 a 1 para o abração do Flamengo aí aí depois que eu torcer para o Palmeiras Palmeiras Verstappen se consagrou o campeão mundial ontem tá e depois do meu aniversário depois do meu aniversário que eu fiz na semana passada eu fiz 17 anos beleza tô com 17 né beleza e foi isso aí galera coisa foi realmente emocionante sem mais enrolação e antes e antes galera eu tô jogando aqui o companheiro Max Verstappen e vocês estão vendo galera eu tô em quinto lugar no campeonato beleza 23 pontos aí o meu companheiro Verstappen tá em quatro beleza e veja só esse capacete aqui ó e esse capacete ó é do Verstappen eu consegui eu consegui eu tava usando porque faltou minha sorte que o Verstappen conseguiu o título mas que o Verstappen conseguiu o título e conseguiu galera eu tava tossando eu tava angustiado eu tava angustiado que o Verstappen tava aqui nesse campeão aí ontem galera tinha tentado chorar tentei chorar mas foi tudo bom foi tudo de bom parabéns 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 Super Max Verstappen parabéns Super Max você foi um ótimo campeão você foi um ótimo campeão que conseguiu um ótimo campeão que conseguiu uma coisa aqui Max Verstappen parabéns você mereceu seu título conseguiu o troféu e você mereceu galera e você mereceu o Verstappen um carro número 1 beleza e depois você foi um ótimo campeão e depois você conseguiu o título Super Max parabéns e você fez um ótimo trabalho com você beleza parabéns Super Max então galera sem mais enrolação bora jogar vamos lá olha galera o meu motor a porcentagem do motor com 57% eu vou tentar vencer aqui tem que passar algumas horas para mexer o motor beleza e aí o Monaco ficar jogando vai ter um prejuízo nisso aqui isso aí vai ter um prejuízo chegar em quinto para ir para o primeiro mas isso aqui vai ser muito difícil um circuito muito estreito muito estreito muito estreito muito estreito e aí galera isso vai dar um trabalho nesse negócio beleza e agora vamos lá jogar aqui isso para cá né Vamos lá jogar em quinto beleza lógico seguinte Vamos lá. 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 O que é isso? Não vou conseguir não, não está estreito. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?